Passo Fundo, conhecida pela produção de grãos, contou com um evento sobre hortaliças. Esse foi o segundo ano de realização de um dia de campo sobre o tema e contou com a participação de mais de 700 pessoas. Na terra dos grãos, cebola. Na terra do trigo, alface. E foi com esses temas diferentes para a região que mais de 700 pessoas reuniram-se para participar de um dia de campo sobre hortaliças, realizado em Passo Fundo, região norte do estado. O dia de campo trouxe aos produtores diversos assuntos ligados à produção de hortaliças, como novas variedades, tecnologia de produção, manejo de pragas e doenças, manejo de adubação e solos. Uma das dificuldades apontadas pelos produtores é a penosidade do trabalho com hortaliças, somada à escassez de mão de obra. Para isso, foi apresentada uma alternativa de mecanização no cultivo. É uma máquina simples de uso. Ela é acoplada, como que funciona? Ela é acoplada no trator, pelo braço hidráulico dos trator, aqui e aqui, e pelo terceiro ponto, correto? O sistema dela é um sistema pneumático, garantindo uma melhor distribuição da semente. Com essa máquina pode ser plantado beterraba, rabanete, alho poró, cenoura. E ela é indicada para pequeno produtor? Pequeno e médio produtor. O porquê? Porque hoje se precisa de uma melhor distribuição de semente e a mão de obra está escassa. Então, você tendo uma máquina que vai, como que eu vou dizer, vai tirar, vai colocar a mão de obra, que não vai depender de mão de obra, as próprias pessoas dentro da propriedade, marido, mulher, pode fazer esse trabalho com essa máquina. Plantando de uma maneira adequada, correta, com velocidade lenta, cenoura, por exemplo, quanto tempo leva para fazer o plantio de um hectare? Olha, vai levar aí uma hora, uma hora e vinte para fazer o plantio. E se fosse manual? Manual um dia. A propriedade que serviu de sede do evento é comandada por Vanderlei César Leal. Ele cultiva 15 hectares com hortaliças. E segundo ele, apesar das dificuldades, a atividade vale a pena. Segundo o ano de dia de campo aqui na propriedade, como é que você se sente podendo dar exemplo para outros produtores? Eu fiquei muito feliz que o povo está até sendo incentivado pela IMATER, por vários órgãos. E eu, na verdade, pelo segundo ano de dia de campo aqui na propriedade, eu até hoje estou até emocionado pelo público que compareceu. Então, eu acho que o povo vai ver que o nosso caminho na agricultura é por aí. Plantar pouco e produzir bem, cuidar do que a gente planta. Não adianta plantar excesso de coisa arada. Soja, por exemplo, o pessoal está optando por soja, é mais fácil. Qual é o conselho que você daria para os agricultores que estão interessados nesse tipo de cultura? Eu acho que, em primeiro lugar, fazer testes com culturas nas suas propriedades. Ver se produz tal cultura, né? Porque hoje o investimento é muito alto para qualquer cultura, ainda mais de hortifrute, né? Então, eu aconselho que o primeiro passo de um agricultor é fazer uma análise de solo. Pedir para um pessoal especializado que ajude para ver se produz tal cultura em sua propriedade. Primeiro passo, uma análise. Depois, teste. Não fazer as aventuras de plantar excesso de hortifrute e depois se dar mal, né? Porque não é em qualquer região que produz. E tem que ter, eu acho que a tecnologia hoje, em todas, tem que ser bem avançada. Tem que se especializar primeiro antes de fazer grandes áreas de plantio. Quem veio atrás de informações saiu satisfeito. Não, tem um monte de coisas que vai dar para levar para... Um monte de conhecimento, coisas que eu nem conhecia. Eu estou começando com a hortifrute em grangeira, essas coisas. E agora, daí, um monte de gente experiente, mais tratamento e coisa. Um monte de semente nova, uma muda nova. É bem interessante. O que mais chamou a atenção? É mais, é tipo, na qualidade de... De, tipo, de tomate, de qualidade nova. Eu sei que eu vim atrás de mais conhecimento nessa área. Eu acho que aqui a gente aprende muitas coisas sobre manejo, sobre colheita, sobre a própria parte de tratamento. Eu acho que agora a parte orgânica está entrando muito forte. E eu acho que isso a gente tem que levar para ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável. E também oferecer produtos de melhor qualidade e colocar isso no mercado. Outra coisa interessante daqui são as diferentes, as novas sementes que estão vindo. Coisas que são produtos diferenciados no mercado. E isso traz uma rentabilidade também para o agricultor, que às vezes sofre um pouquinho no campo. Mas isso ajuda, acaba ajudando muita gente. A extensão rural busca por metodologias como essa, o dia de campo, levar a alternativas viáveis para os agricultores. Julgamos de suma importância, como forma de diversificação e oportunidade de renda para a agricultura familiar. E já é o segundo dia de campo e um sucesso que surpreende a todos nós. E um julgamento que a gente faz é pela carência de eventos que abordem esse tema a campo também. Então se consolida um grande evento. E foi assim que a terra dos grãos teve um novo olhar sobre o que pode ser produzido. E esse dia de campo, ele tem essa propriedade de tentar levar ao produtor algumas ferramentas. Nós estamos aqui com praticamente três empresas do setor específico da agricultura. São empresas que trabalham com produtos de pontas, são produtos que são registrados junto ao Ministério. Então são produtos que realmente não vão dar nenhuma fitotoxicidade, tanto na planta, como também a questão da ingestão, da condução junto aos nossos produtores. Então esse seria um dos objetivos que nós trabalhamos com 13 empresas para que nós possamos despertar no produtor que existem essas empresas, que existem produtos que são certificados para o uso adequado junto à produção da agricultura. Obrigado. 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 Obrigado.